Olá, bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, o Boletim Tempo dessa sexta-feira começa agora. Cinco homens morreram em confronto com a polícia militar no bairro do São Jorge, na zona oeste de Manaus, ontem à noite. Segundo a polícia, o grupo tentava matar rivais do tráfico de drogas no bairro. Valdir Adriano tem as informações. É isso mesmo, Valdir? Bruno, os dois tiroteios aconteceram aqui no bairro de São Jorge, na zona oeste de Manaus. De acordo com policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária, o primeiro confronto aconteceu na realidade na zona sul, quando policiais, durante o patrulhamento da Força Tática, encontraram um comboio de criminosos que pretendia matar um grupo de traficantes rivais aqui no bairro de São Jorge. Só que esse grupo dispersou quando chegou aqui no bairro, foi quando os policiais se depararam novamente com esse grupo, e houve o primeiro confronto lá no cruzamento das ruas Humberto de Campos com Alfredo da Mata. Lá, dois criminosos terminaram mortos no local. Isso foi por volta das nove e meia. Duas horas depois, um novo confronto aconteceu exatamente aqui, no Beco Itapuranga, com a rua Humberto de Campos também, no momento em que um novo grupo saía para executar rivais do tráfico aqui no São Jorge. Nesse confronto, três homens foram baleados. Eles chegaram a ser encaminhados até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, onde acabaram morrendo, não resistiram aos ferimentos. Esse confronto já foi com as rondas extensivas Cândido Mariano Arrocan, e esse caso foi registrado lá no 19º Distrito Integrado de Polícia, que também devem investigar as circunstâncias desses dois tiroteios, que resultaram na morte de cinco criminosos aqui no bairro de São Jorge. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Muito obrigado, Valdir. Agora nós vamos até Parintins, porque a polícia apreendeu menores que estavam vendendo drogas, acredite, em frente a uma escola estadual. Tadeu de Souza, direto da ilha. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, nós estamos aqui no comando da Polícia Militar aqui em Parintins. Há poucos minutos, uma guarnição da Força Tática da PM apreendeu 12 menores. Eles estavam entregando drogas aqui na cidade de Parintins. Eles foram apresentados na terceira Delegacia Interativa de Polícia. Os dois menores estavam em frente a uma escola no centro da cidade de Parintins, passando drogas para estudantes, quando foram surpreendidos por uma guarnição da Força Tática da PM. O sargento Robson Maciel deu detalhe da apreensão dos menores. Nós fomos lá, abordamos o mesmo, e conversamos com os mesmos, dois menores, segundo eles, 13 anos cada um. Eles estavam com uma porção de dinheiro, numa quantia lá, miúdo, e... Aí depois nós vimos que eles estavam muito nervosos, e começamos a conversar com eles, conversar, e foi que eles falaram que realmente estavam vendendo droga, lá na porta da escola. Aí nós perguntamos se estava a droga, ele falou que estava na casa dele, e fomos lá, e onde nós fizemos a apreensão de... escanque, né, pedras, pedras de cocaína, pedras de óxido. Também foi apreendido um certo valor em dinheiro, o resultado da venda da droga. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. O Ministério Público Eleitoral entrou com uma representação contra o deputado federal Alfredo Nascimento do PR e o superintendente do DENIT, José Fábio Galvão. Eles são acusados de promoção pessoal em favor do pré-candidato Alfredo Nascimento por meio de publicações de vídeos em rede social, onde associam diretamente à figura do político a instalação de câmaras frigoríficas, distribuição gratuita de gelo aos pescadores e armazenamento de pescado em municípios do interior do Amazonas. A Procuradoria Eleitoral pediu a condenação deles e a aplicação de multa no valor de R$ 165 mil a Alfredo Nascimento e R$ 16 mil a José Fábio Galvão. E o Amazonas vai receber mais de 500 mil doses de vacinas contra o sarampo e a poliomielite. O dia D de vacinação está marcado para o dia 18 de agosto, mas os idosos ou adultos com mais de 50 anos estão fora desse risco. Foi a dona Silvana que incentivou o marido a ir até um posto de vacinação. Eles estão sujeitos a adoecerem, então se tem outros em casa que também podem pegar, é melhor todo mundo vacinar. O problema é que seu Rui tem mais de 49 anos e está fora do grupo prioritário para tomar a vacina. Importante é, mas na verdade eu vim porque minha esposa ficou querendo que eu viesse. Muitos idosos têm procurado a vacina nesta unidade de saúde, na Avenida dos Franceses, no Alvorada, mas não são vacinados. É que segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a maioria deles já foi imunizado em algum momento da vida. A grande maioria tiveram a doença, então a imunidade é muito mais relevante, muito mais forte. Segundo a Vigilância em Saúde, de fevereiro até agora, julho de 2018, foram 76 casos notificados em pessoas acima dos 50 anos, um percentual de 2,4% e somente 7 casos confirmados aqui na capital. Não há risco para os idosos que tomam a vacina, mas na rede pública eles não vão conseguir se imunizar. É que o grupo de risco prioritário inclui crianças de 6 meses a 6 anos, porque elas lideram os casos de sarampo, mas adultos com até 49 anos podem se vacinar. Está saindo bastante vacina, a gente distribui conforme a demanda, e daqui a gente arruma e manda para todas as unidades de saúde do município de Manaus. A prefeitura começou a fiscalizar os micro-ônibus executivos e alternativos. Aqueles veículos com mais de 10 anos de uso, eles vão ter que ser retirados de circulação. A ação começou pela rua Epaminondas, no centro da capital. Foi uma fiscalização. Todos os carros do transporte executivo que passaram por aqui nesta quinta-feira precisaram parar. Os fiscais checaram a documentação. Aqueles veículos com mais de 10 anos de uso tiveram o documento retido e os motoristas foram orientados a voltar para a base. Agora, os donos dos veículos precisam ir até a SMTU para resolver o problema. Tem um documento aí que foi proibido a gente renovar a frota, né? E a gente tentou diversas vezes renovar a frota. E foi nos dado uma ordem, a gente acata a ordem de que só no processo solicitatório a gente poderia trocar o veículo. Em 2014, foi como iniciou o processo e passou quatro anos e não foi feito o processo solicitatório. O superintendente da SMTU esclareceu. Em fevereiro de 2018, teve o cancelamento do processo solicitatório, que está desde 2014, foi cancelado e nós iniciamos ontem, agora no meio de julho, após o trâmite administrativo, a formatação do projeto básico. Outra medida para melhorar o serviço é fiscalizar a conduta dos motoristas. Esse aqui, além de atrapalhar o trânsito, quase bate na motocicleta. Nem pedestres escapam, como mostra esse vídeo. Um acidente entre um micro-ônibus e uma motocicleta na faixa de pedestre deixou cinco pessoas machucadas. Eles não têm ponto certo e quando acontece um tipo de colisão, eles se tornam agressivos. Saem, querem brigar, isso é um erro. Tem que ter paz no trânsito, né? Você já ouviu falar em papercraft? O nome parece diferente, não é? Mas essa arte feita com pedaços de papel virou exposição e tem atraído muita gente aqui na capital. De cara, encontramos um cenário criativo, ambiente temático. Difícil imaginar que tudo aqui é feito com pedaços de papel. É a chamada arte do papercraft, que virou exposição em Manaus. O papercraft foi criado durante a Segunda Guerra Mundial e requer criatividade e paciência. O título? Em Terras Estranhas, que une o real e o imaginário e atrai pessoas de todas as idades. As réplicas são inspiradas nos personagens de games, filmes, carros e desenhos animados. Tudo pensado nos mínimos detalhes. O objetivo da exposição de papercraft é levar o público a viajar em outros mundos e relembrar a infância com personagens que fizeram a alegria de muita gente. A gente quer sempre ter uma variedade de personagens, tanto de época, como para tentar agradar a todos os públicos, possível. Marquinhos, de 4 anos, ficou admirado com os bonecos e eu nem precisei perguntar quem é o herói preferido dele. Capitão e o que é bastante? Para o pai do menino, a exposição é uma ótima opção para o desenvolvimento das crianças. É interessante mostrar para eles isso o quanto antes, porque são produtos recicláveis e é muito bem trabalhado. As pessoas que elaboraram, que desenvolveram, que estão trabalhando nesse projeto, estão de parabéns. A exposição vai ficar disponível para visitação até o mês de setembro, na rua Henrique Martins, Galeria Moacir Andrade, no centro de Manaus. De 1 às 5 da tarde. E é gratuita. Uma boa oportunidade para quem é apaixonado por arte. Vale a pena conferir, né? São 10 horas e 11 minutos, o Boletim Tempo fica por aqui. Outras informações você confere logo mais às 10h50 no programa Agora com Marcella Esmar. Uma excelente sexta-feira para você e até segunda. E aí E aí E aí E aí Obrigado.